Boa tarde, boa tarde galera que acompanha a Raça e Safeira. A origem, nós estamos aqui em Porangatu, no posto carreteiro. E foi nos cedido esse espaço bacana aqui para nós montar o nosso hotel 4 estrelas. Pé da hoje foi tranquilo, não foi Bê? Foi, nós ficamos um bom tempo parados, porque nós temos que ir na cidade, tentar comprar o pinho das carretinhas. Já está, me bem dizer, acabando já, mas foi bom hoje. Aí nós estamos aqui, ela deu um talento lá na barraca. Daqui a pouco eu vou jogar o teto, as naves estão ali, as carretinhas estão aqui. Estamos arrumando ainda, né? E logo logo nós vamos estar atravessando a divisa do Goiás com Tocantins. Aqui fica nas margens da BR-153, a cidade de Porangatu. Tem uma lagoa muito linda. Está tendo festa agropecuária lá no centro. A gente passou lá e viu. E só à noite, então a gente não vai poder ir lá. Amanhã a gente vai tentar de novo ir na cidade, para eu tentar resolver uns problemas na Caixa Econômica Federal. E nós estamos aqui, né? Eu e a bebê, ela já tomou o banhozinho dela, não foi, amor? Foi. Está cheirosinha? Está. Está bonitinha. Gatinha. Ai, velho, que coisa mais linda do pai. É, meu irmão. O pai está elogiando assim, você sabe. Aproveitar também tem um retardado, desculpa a palavra aí, meu pessoal, que voltou de novo a importo na gente, dizendo que tem vídeo pornô com a Zafira. Só que por azar o dele, né, já comunicamos à polícia civil e sabemos que ele é de Uberlândia. Então, é, meu amigo, você tome cuidado, porque mais um, é o último aviso, mais um comentário, né, bestalhado daquele e você vai ter uma visitinha inesperada aí na porta da sua casa. E segundo um advogado já nos falou, vai dar uma indenização aí, nada, nada de 50 mil reais. E é o que a gente precisa para comprar uma casa nova e ficar de boa. Já pensou, você fica postando essas, essas besteiras, essas baboseiras suas aí, aí você dá 50 mil reais para nós só de indenização? Ah, menino, você está mais ou menos enrolado, né? Eu fico 24 horas do lado do meu esposo, aí vem um cara, fala uma coisa dessa. É um retardado, é um débito mental. É cada um de... É, mas nós estamos de boa, já chegamos aqui em Porangatu, estamos bem, graças a Deus, né, hoje não tem passarinho para cagar na barraca. As árvores estão longe. A turma do volante grande está ali. Ah, e nós encontramos um amigo nosso da Colli, é, o caminhoneiro da Colli parou nós no meio da BR, não foi, amor? Ainda só não perguntou o nome, mas nós tiramos foto com ele. É, nós tiramos foto com ele, ele está indo para Belém, ele vai passar em Breves, Breves não, ele falou da cidade que ia passar lá. Depois ele vai deixar umas mercadorias lá em Belém. Ele tem nossas fotos aí, então o pessoal da Colli aí, ó, show de bola. E logo, logo também a gente vai estar levando a bandeira e a camisa do Salto Freio lá para o Iapoque. Rapaz, vai ser show de bola. Juscelene, um abraço. Isis, beijão no seu coração, Tuca. Você sumiu, Tuquinha. Como é que você está? Você está bem? Um abraço aí também para a Iuli, né? Para o pessoal de Belo Horizonte, para o Euclides, pessoal do Pernambuco que sempre pede. Ô, dá um oi aí, Pernambuco. Oi! Ceará também. Pessoal do Ceará, o Euclides. É. O pessoal de Canápolis, a Érbila e família. O Rafael e família. O Bruno e família. Bruno, um abração para você, sua esposa e seus meninos. Viu? Que o Papai do Céu sempre guarde você. Para o nosso amigo Jader. Ô, Jader. E a? A esposa dele, Denise. Denise. Tor. E o Tor. Torzinho, Tor. Bem, um abração para você, Torzinho. Tor é o cachorro, viu, gente? Super bacaninha aquele cachorrinho lá. Deixa eu ver para quem mais... Ah, não pode esquecer o pessoal da Real Bike Shopping que deu um talento nas naves. Meninos, um abração para vocês aí. Show de bola nesse talento que vocês deram na nave. Elas estão aqui descansando. Valeu demais da conta. Também mandar um abraço aí para o pessoal de... Deixa eu ver de onde mais. Matinhos. Matinhos, o Cláudio e a Salete. Beijão, abração. Gabriel e a Janete. O Gabriel e a Janete. É isso aí. E o pessoal da Borro, lá de Pirinópolis. E também do Refúgio Avalon, nossa amiga Lúcia. Lúcia, um beijão no seu coração. Lúcia, que Papai do Céu possa sempre proteger você. Viu? Um abração mesmo. Deixa eu ver para quem mais. Não pode faltar ninguém. Não pode esquecer ninguém. O pessoal de Belo Horizonte, da Praça da Estação. Junto com a Rua da Bahia, ali. O pessoal da Lachonete, da Turma da Manhã e a Turma da Tarde. O pessoal da Guarda Municipal da Praça da Estação também. Para a Maria, para a Julie, para a Ana, para a Eduarda, para a Maia. Quem mais, amor? É muita gente. Se a gente esquecer alguém aí, depois vocês lembram aí no comentário. Olha, eu também. Não esquece, não. Pessoal do Mato Grosso, pessoal do Pedal Roda Presa. Olha, nós estamos com a roupa aqui. Quando a gente chegar lá no Iapoque, nós vamos, né, prestigiar vocês tudo. É isso, galera. Um abraço, um beijo, um queijo. Vou tomar meu banhozinho agora, ficar cheirosinho e descansar um pouco. Fuma embora. Um abração para vocês tudo, amor. Um abraço, turma. E até amanhã. Se Deus quiser. Ele quer.